o negócio é oi ó ficou olhando para o cara e agora eu sou eu vou com sharingan só para correr mais rápido só com o primeiro nível se quiser ativar pode tirar eu não vou usar nenhum poder disso isso eu vou usar o poder do guard com dizer vai hoje eu mandei do eu vou caiu o Godzilla para ficar engraçado para fazer sentido só não ou isso não vale isso não vale isso não vale um vale Tá difícil aí, King Kong? Tá meio ruimzinho hoje, hein? Tá tão engraçado hoje, seu filho... Oi! É um pouco lá, galera. É pra que ele foda, né? Uma daqui, meu. Godvilla nem troca. Godvilla nem troca. Godvilla é um Deus, filho. Ó, vou chamar o irmão do Godvilla, troca a boca. Podia ter como levar só o biju nem troca ao lado dela. É verdade. É soco. Nossa, o Jindakata é só o biju-dama. Eu não tô com o Jimmy dele. Uma hora depois. E acabou. Ah, eu tô indo ganhar. Godvilla não troca. Bora final, bora final, bora final. Subir em árvore não é pra Godzilla não, hein? Subir em árvore não é pra Godzilla não, hein? Godzilla não sobe em árvore. Você é o Godzilla só sabe disso? Godzilla não sobe em árvore. Não, Godzilla não sobe em árvore. Godzilla não sobe em árvore. Não tem nem uma árvore que aguentei ele, né? É. Ele saiu a água aqui, né? Eu ganhei. Eu ganhei. É, mas eu ganhei, hein? Acabou. Eu ganhei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho